Olá a todos aqui que acompanham o canal, agora eu vim aqui ensinar pra vocês uma magia pra você separar casal. Essa magia aqui você vai fazer ela, se você quer separar casal de amizade também serve, casal de marido e mulher. Seu marido aí tem uma amante e você quer separar ele dela, você vai poder fazer. Ou até mesmo aí vingança da sua rival quer separar ela, você vai fazer esse ritual aqui. Então vocês vão precisar de um chuchu, tá? Aí vocês vão cortar esse chuchu no meio e vai tirar aqui ó, um pouco da polpa dele, tá? Daquela semente que tem nele. Fez esse buraco aqui, você vai vir aqui com o nome, tá? Um de costa para o outro, escrito sete vezes no papel, bom? Dessas duas pessoas aí que você quer separar. Então aí você vai dobrar aqui esse papel, pode dobrar assim mesmo, assim, e vai colocar aqui nesse buraquinho que você fez. Aí você vai vir, colocou aqui, colocou aqui, vocês vão vir, tá? Com sete pimenta malagueta. Então vocês vão comprar um vidrinho de pimenta malagueta, vai pegar sete desse vidro e vai colocar aí nesse buraco aí que você fez no chuchu. Aí você colocou sete pimenta malagueta, tá? Você vai vir aqui ó, com a outra parte do chuchu, colocou aqui, com o nome já drento, tá? É feita só para duas pessoas esse chuchu. Então se você quiser fazer para mais pessoas, você vai ter que colocar em chuchu separado, tá? Colocou em um pano preto, você vai enrolar aqui ó, nesse pano preto. Deixa eu colocar aqui para cá. Enrolou. Aí você vai vir ó, vai enrolar assim. Vai pegar aqui ó, uma fita preta, tá? Então você vai pegar essa fita preta. Aqui. E vai enrolar aqui ó, a fita preta para segurar esse pano aqui amarradinho, tá? Feito isso, vocês vão pegar esse chuchu, já econômica, pimenta, e vai até o cemitério. Lá você vai jogar em uma cova abandonada, tá? Ali em uma cova. E você vai pedir para os seguns tomar conta aí desse casal, pedir a separação desse casal. Pede para ele separar fulana de tal e fulano e joga lá nessa cova, tá? Se tiver terra, você faz um buraco e pode enterrar. Se não tem aquelas de gaveta, jogou lá, pediu ali para os seguns separar fulana e fulana. Essa magia aqui, ela não tem lua para você fazer, mas ela tem que ser feita, tá? Na segunda, quarta ou sexta-feira, não tem horário, tá? Você pode fazer essa parte aí na sua casa, do lado de fora da sua casa, e pegar esse rolinho já assim, e depois levar lá no cemitério para poder jogar numa cova. Ou se não, fazer a preparação já lá mesmo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aqui dessa magia para separar aí. Não vamos se esquecer de se inscrever aqui no canal. Não vamos se inscrever aqui no canal.